Bem bolado! Estamos na praia de Matosinhos com o Mateuzinho! É... Tomar um solzinho, curtir uma praia, tomar uma cervejinha... Comer alguma coisa de legal, uma porçãozinha... ... 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 Vamos fazer a trilhinha aqui, ó. O castelo do queijo. Quer pegar aqui, Ju? Esse caminho bonitinho do castelo do queijo. Vamos comer aqui. Por que castelo do queijo? Agora tem que entender porque tem sinônimo. Quer fazer a queijo? Fazer a queijo para vender para os barcos. Pode ser. Para os navegantes. Era uma fábrica de queijo, antigamente? Não, mas é um castelo. Uma fábrica dentro de um castelo não tem lógica. Não, né? É. Foi lá. Quanta besteira. Viajei agora, hein? Viajou não. Foi lá no... No fundo do baú. Força,ified. Tem um cú vim, né? Fala. Enfim! Ver mais, logo. Vimos ao castelo do queijo Você só encontra aqui em Portugal Na praia de Matosinhos O castelo do queijo As pessoas se divertem aqui, passeiam E está aberto de visitação ao público Associação de Comandos Chegação do Norte Associação de Comandos Associação de Comandos Associação de Comandos A bela praia de Matosinhos Aqui em Portugal No castelo do queijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo O mundo A paraia que tem muito surfista. A paraia que tem muito surfista. A paraia que tem muito surfista. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like aí no canal. Se inscreve se você não é inscrito ainda. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário. Deixa aí embaixo para a gente. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.